Olá pessoal, tudo bem? Acabei de fazer uma transferência e quero mostrar para vocês o que a gente utiliza para fazer a mesma. Utilizamos um cateter, esse cateter, que a primeira parte chama cateter externo. Utilizamos um cateter interno, que é esse aqui. Nesse cateter a gente vai carregar o embrião, entrou o embrião bem dentro deste e vamos ver a seringa que vai nos ajudar a que a gente coloque o embriãozinho quando está dentro. Então, como que vai funcionar? Nós vamos ter o útero, o útero quase, podemos pensar que ele é assim e nós vamos colocar este cateter na primeira parte, na cola do útero. Então, é ele que vai entrar nessa primeira parte e é por isso que ele tem essa pequena curva. Não é perfeito o útero, mas não dá para vocês entenderem. Ele vai entrar nessa primeira curva e aqui dentro, nessa parte aqui, seria a cavidade do útero e o endomédio. A bióloga, eu vou pedir para ela carregar, quando essa parte já está no útero, na neutralização correta, eu vou pedir para ela carregar aqui o embriãozinho. Então, ela vai carregar, nós vamos ver ela colocando aqui, aspirando o meio de cultura de uma plaquinha onde está o embrião e depois eu vou levar esse cateter, vamos ter ele colocado dentro do útero, do canal cervical, que se chama, e vamos ter na outra ponta, essa parte aqui, na outra extremidade. Aí, nós vamos colocar esse cateter por dentro e vocês vão ver aqui na ponta como chega um momento no qual essa parte mais fininha, que é a que realmente vai ter contato com o endométrio, ela vai entrando. Aí, nós vamos ver isto por ultrassom, até chegar muito perto do fundo e aí sim, nós vamos apertar aqui na seringa e nós vamos liberar esse embriãozinho, talvez vocês vejam até algumas bolinhas saindo, algumas bolinhas de ar. E aí, o embriãozinho vai saindo, perfeito, olha aí, e nós vamos, essas bolinhas de meio de cultura, que tem o embrião, são as que nós vamos saber pelo ultrassom de que está saindo no local certo. Saindo isto, nós vamos comprar até 10 e vamos começar a retirar. Como o endométrio são duas camadas que estão fechadas, essas bolinhas vão ficar no fundo do útero, aqui no endométrio, é, essas vão ficar, e quando nós retirarmos, nos vamos levar esse caderno para o mundo. Tá bom? Muito bom pessoal, deixem suas dúvidas e comentários aqui. Até a próxima! Tchau!